Fala pessoal, aqui quem fala o Wendel Costa do canal Remoto de Automotive e hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês sobre 3 maneiras de você descobrir se seu carro está fumando pelos anéis de segmento ou pelo retentor. Muitas vezes você dá a primeira partida no dia, sai aquele monte de fumaça do escapamento e logo para. Quando acontece um sintoma desse, 99% é retentor, mas tem casos, dependendo da avaria do retentor na parte de cima aqui do cabeçote, que o carro vai ficar fumando o tempo todo. Então para você descobrir se é anel ou retentor, tem 3 maneirinhas de você descobrir bem fácil. Uma delas, se caso você tiver uma chave de vela, tire as velas do seu carro. Se ela estiver com um aspecto assim como vocês estão vendo, um pouco esbranquiçada, pouca coisa preta, isso aqui significa que seu motor está fazendo uma queima perfeita. Você tira as 4 velas. Se caso ele sair preto aqui em cima na parte da vela, mas essa carbonização estiver seca, significa que seu motor está com excesso de carbonização no sistema. Porque se for anel, ela vai sair um preto e vai ser úmido, ou seja, você vai passar o dedo aqui na vela, ele vai ficar úmido e com borra de óleo no seu dedo. Então tirem as 4 velas e analisem. A vela de ignição é ela que denuncia como está a saúde do seu motor. Então através das velas de ignição você consegue fazer um teste bem preciso e saber como está o seu motor. Tá certo? Segundo item meus amigos, funciona o motor de vocês, retire a tampa do óleo, retire aqui a tampa da vareta do óleo. Arrancando esses dois aqui do seu carro, você vai funcionar ele e você vai dar uma aceleradinha nele. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, eu tenho demonstrando, você vai dar uma aceleradinha de leve. Aqui é normal ele jogar um pouco de vapor, mas tem que ser pouco. Se caso ele tiver saindo vapor excessivo da vareta, mas excessivo mesmo, soprando com gosto, isso aí é anel de segmento avariado. Agora se tiver normal, sem fumaça e tiver saindo bem pouquinho vapor, significa que o anel de segmento do seu carro está bom. Então fiquem aí com o vídeo para vocês verem. Então galerinha, fez aí o teste, passou no teste da vela, passou aqui no teste da vareta do óleo, está tudo ok. Então agora você faz o seguinte, você vai vir aqui no escapamento do seu carro e você vai passar o dedo. Vocês podem ver que saiu um pouquinho de carbonização, porque eu uso mais etanol, mas pode sair bem mais no carro de vocês. É o seguinte, se essa carbonização aqui sair, como vocês estão vendo, preta e úmida com aspecto de óleo, significa que é anel de segmento avariado do seu carro. Mas se essa carbonização aqui sair preta e seca, como vocês estão vendo, aí significa que é retentor. Então, prestem bem atenção aí no escapamento de vocês, saiu uma borra preta e úmida, com aspecto de óleo, é anel de segmento. Saiu uma borra preta e saiu com aspecto seco, bem seco, como vocês estão vendo aqui, aí é retentor. Simples, pessoal. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um like, dá uma força, fortalece a gente, que a gente vai trazer sempre um vídeo bom para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Gostou do vídeo